Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós temos que trazer sempre notícia aqui, deixar vocês sempre atualizados com tudo que está acontecendo. E geralmente, passa ano, passa governo, passa o que for, quando há algum problema, falta de dinheiro, alguma coisa, vocês já perceberam? Vai para cima do INSS, para cima de quem é segurado, para cima de quem é aposentado, sempre sobra para segurados do INSS. É exatamente isso. Nós falamos em alguns vídeos atrás aqui que vai ter agora uma convocação de pente fino. O governo está aí fazendo uma projeção que vai economizar com o INSS, né? Porque para eles é economizar, cortar salário, cortar benefício, é uma economia para o governo. Então vai se cortar perto de 10 bilhões de reais. E aposentados também, mesmo aqueles que já estão recebendo aposentadoria há mais de 10 anos, estão aí correndo o risco de serem chamados, tá? Existe uma projeção. Por quê? Porque está se gastando mais dinheiro do que se arrecada. É igual na sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, o dinheiro não dá para cobrir as despesas. E você vai ter que tirar de algum lugar. Vai deixar de pagar uma conta de luz, vai diminuir a compra do mercado, né? Mas não diminui os gastos excedentes, né? Isso é que deixa a gente revoltado. Nós estamos aí praticamente com mais de um milhão de pedidos de benefícios somente do auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença. Voltou a se fazer as análises para esses benefícios através de robô. O INSS estava utilizando uma média de 16% de análises documentais através de robô. Aumentou essa semana para 25%. É um robô que faz as análises, pessoal. Ele pega alguns dados, por exemplo, de toda a documentação que você apresentou para ter direito ao benefício e ali através de data, através de outros códigos que são colocados ali, o robô faz uma análise e ele pode suspender o seu pagamento de uma hora para outra. Quer dizer, isso além de causar uma insegurança terrível, porque nós sabemos que quem está no INSS só tem esse tipo de renda. Muita gente não tem outra renda dentro de casa, uma outra pessoa trabalhando, ajudando dentro de casa. E se cortarem um benefício como esse, o que vai ser dessas pessoas? Nós já falamos, benefícios assistenciais como Bolsa Família está tendo uma grande mudança. Parece que já teve um corte de 5 milhões de beneficiários desse Bolsa Família. Quem recebeu auxílio emergencial também aí no governo e teve, por exemplo, um rendimento acima de 22 mil e o valor exato, eu não sei, parece que vai ter que devolver também o auxílio emergencial que foi pago na pandemia. E nós estamos falando aí, ouvindo falar desses cortes nas aposentadorias, mesmo para quem recebe há mais de 10 anos a aposentadoria. No caso das aposentadorias por invalidez, nós sempre lembramos aqui, deixe toda a sua documentação em ordem, atualize seus laudos, histórico cirúrgico, documentação no auxílio doença também. É que no auxílio doença os períodos são mais curtos de afastamento. Então, geralmente, esse segurado que está no auxílio doença, querendo ou não, ele está sempre atualizando a sua documentação. Agora, aposentado por invalidez, que passou, por exemplo, de uma cirurgia e está aposentado há alguns anos, é bom renovar esse laudo, tá pessoal? Procurar lá o médico, deixar o laudo em ordem, porque vai ser chamado, infelizmente vai ser chamado. A situação está feia, agora não adianta chorar, nós temos que viver com o que está aí, né? E vamos em frente, vamos tentar seguir aí. As projeções não são boas, né? Porque, como eu falei, vai mexer com a aposentadoria, vai mexer com o benefício de muita gente. O BPC também, tá? Vai ter aí novas regras. O auxílio doença, eles voltaram a conceder o auxílio doença para pessoas que, por exemplo, não conseguem passar por uma perícia durante o período de 30 dias, vão conceder por 180 dias. Isso é uma coisa, assim, substancial, porque não é definitivo, né? Você consegue por 180 dias, 3 meses, você pode renovar por mais 180 dias. Depois é necessário que você se continue ainda incapacitado, que você passe por uma perícia presencial. Nesses casos, você vai ter que encarar a fila do INSS, vai ter que encarar diversos problemas. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é mostrar para você que você tem que estar atento, tá? Regras estão mudando, muita coisa está mudando. Na justiça também, parece que os pedidos de incapacidade dentro da justiça vão sofrer algumas mudanças dentro do próprio judiciário. Quem estava esperando a revisão aí de toda a vida, o ministro Zanin parece que pediu vista também para fazer uma análise mais profunda com relação a essa revisão de toda a vida, que tem muito segurado aguardando para receber, quer dizer, não são notícias que não são agradáveis. São notícias que eu não fico feliz em trazer aqui, mas nós somos obrigados a trazer esse tipo de notícia. O importante é você não desistir, o importante é você continuar adquirindo conhecimento, tá? Esse conhecimento você consegue adquirir aqui, grande parte dele, através dos nossos conteúdos aqui no canal. Você não sabe como é que é um processo judicial, quando você deve procurar a justiça, o que você deve fazer ou não numa perícia, tá? Que inclusive agora é muito importante você procurar vídeos aqui no nosso canal com relação à perícia, o que você deve ou não fazer, porque com certeza vão ser convocados. Aqueles beneficiários, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, que já completaram 60 anos, aqueles que têm mais de 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV, por enquanto ainda estão isentes de pente fino e revisão. Aqueles que estão na reabilitação profissional, está suspensa aí as convocações até dezembro, mas vai começar agora 2024, a partir de janeiro de 2024, nós não sabemos como vai ficar, tá? Dentro da reabilitação profissional, enquanto você não tiver reabilitado em condições de retornar, por exemplo, para uma atividade, para a sua atividade ou para uma outra atividade, o seu benefício não pode ser cessado. Agora, isso é lei, mas dá para a gente afirmar que a lei vai ser cumprida? Esse é o grande problema, nós estamos vivendo uma insegurança jurídica muito grande em todos os sentidos, o país está caminhando aí por uma desordem que nós não sabemos como vai ficar, nós vamos deitar hoje, acordamos amanhã, o que era seguro já não é mais, o que a lei dizia já não serve mais, então, meu amigo e minha amiga, que estão no INSS, não é uma situação desesperadora, não é para deixar a pessoa sem dormir desesperada. O que você pode fazer numa situação como essa, é já providenciar, como eu falei, a atualização de toda a sua documentação, deixar tudo em ordem para não dar motivos, tá? Não dar motivos, estar tudo preparado com exames que você fez, como, por exemplo, você passou por cirurgia, o seu laudo histórico cirúrgico atualizado, tudo certinho, procure não faltar, nem atrasar em marcação de perícia, você mora numa casa grande, deixe os seus dados, através do portal meu INSS atualizado, você pode fazer isso através do seu smartphone, o seu endereço, o seu e-mail, o seu telefone, porque se o INSS mandar uma carta, e você mora numa casa com muita gente da família, e essa carta é extraviável, você tem o prazo de 30 dias para entrar em contato com o INSS, caso você não faça, seu benefício é suspenso, você fica sem o pagamento, então, são informações muito importantes, o portal meu INSS, nós temos vídeo aqui no canal, que nós falamos, você consegue, está com requerimento em análise, um pedido de benefício em análise, você consegue acompanhar esse pedido, saber o que está acontecendo, você pode pedir uma reconsideração, um prolongamento desse benefício, porque você ainda não está totalmente recuperado, são diversos serviços, que o portal oferece, e facilita bastante, que você não precisa se deslocar, como antigamente, ir até uma agência, e muitas vezes perder o dia inteiro, e não conseguir resolver o seu problema, você consegue resolver na sala da sua casa, então, infelizmente, é uma notícia, mas ao mesmo tempo, é uma informação muito importante, faça, preste atenção no que eu estou dando, aqui na mensagem que eu estou dando, com relação à documentação, para não dar a oportunidade para o INSS, alegar que você não tem como comprovar, nesse caso, uma incapacidade, para você estar sempre recebendo nossos conteúdos, e já falei, basta você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você estar sempre atualizado, conteúdos diários, importantíssimos, com conhecimento, super valioso, para você poder lidar, com essas situações difíceis, dentro do INSS, então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, para você estar sempre antenado, conosco aqui, meu amigo e minha amiga, muitos que estão chegando novos no canal, e aqueles que já me acompanham há muito tempo, eu agradeço, peço a Deus que abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, com prosperidade, com muita paciência, e vamos sempre pedir em oração, que Deus nos dê o melhor caminho, sempre a seguir pessoal, tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos,